Olá, meus amores, tudo bem? Quarto ano, gostaram do meu visual? A pedido, a professora gravou aula de tranças, tá? Uma criança pediu, disse que gostou bastante, então, se você tiver alguma sugestão, você manda para a Pro. Brincadeira, pessoal, vamos descontrair um pouquinho. Agora, nós vamos para a nossa aula de ensino religioso, tá? Nós fizemos o primeiro capítulo na última aula, né? E nós vamos para o segundo capítulo, na página 17, tá? Vocês pegam a costila e acompanhem a professora na leitura, ok? Prestando bastante atenção que essa aula é bem legal. Gostaria de perguntar também se vocês estão se cuidando, como foi final de semana, se cuidaram bem, estão higienizando as mãos, lavando as mãos sempre com água e sabão, né? Porque quando estamos em casa, nós temos água e sabão e dá para usar, né? Então, é até bem mais eficaz do que o álcool gel, é o que dizem, mas tanto o quanto o outro, nós precisamos estar sempre se cuidando e sempre usando, tá bom? Não deixem de se cuidar. Todos vocês, na sua casa, precisam estar sempre se cuidando, se higienizando e ficando em casa, tá bom? Logo isso vai passar, ó, logo isso vai passar e nós estaremos juntos novamente, nos abraçando, né? A professora não vê a hora de encontrar vocês e dá um abraço bem gostoso. Estou com saudade, mas eu creio que tudo isso vai passar e logo, logo nós estaremos juntos. Tudo bem? Então, vamos lá para a nossa aula de ensino religioso. Olá, meus amores! Vamos para mais uma aula e agora é a nossa aula de ensino religioso, tá? Nós fizemos na outra semana, semana retrasada, porque a semana passada não fiz, o capítulo 1 da nossa apostila de ensino religioso. Agora nós vamos para o capítulo 2, que é na página 17, tá bom? Então, o título dessa aula é ensina-me a viver. Professora vai realizar a leitura, vocês prestem atenção e acompanha a professora, pode pegar sua apostila, se ajeitar e acompanhar a professora na leitura, ok? Você sabe o que é alegria? É uma sensação de bem-estar, de satisfação e de paz, não é verdade, gente? Quem já sente? Quem sente essa alegria, né? Que sensação gostosa, né, pessoal? É muito bom. Ela é expressa pelo quê? Pelo sorriso, pelo rosto sereno e amável, pelo prazer de viver, né, gente? A alegria é o quê? A alegria é a ausência, quer dizer que não existe tristeza, não existe tristeza, é a ausência de tristeza, ausência de ódio, de inveja, de emoções ruins, aqueles sentimentos ruins, tá? Aqueles sentimentos que não são legais a gente ter. O mais legal aqui é que fala é que a alegria, alegria é a sensação de bem-estar, de satisfação e de paz, e pra gente estar em paz, nós precisamos estar alegres. Bom, a história seguinte baseia-se num filme e mostra como uma pessoa alegre e otimista pode influenciar outra. Bom, o filme conta a história de um jovem rico e desencantado com a vida, tá? Quer dizer que ele não estava de bem com a vida dele, mas ele era muito rico e ele vivia em um ambiente sem afeto e sem amor, quer dizer, onde ele morava, pessoal, não existia afeto e não existia amor no lar que ele vivia. Um dia, ele conheceu uma velhinha especial, a Maldi. Ela vestia roupas coloridas e extravagantes. Então, o que que quer dizer extravagantes? Extravagantes é aquela coisa que é fora do normal, assim, de uma senhora, né? Já com uma certa idade, está usando. Mas ela gostava dessas roupas coloridas e extravagantes. Gostava de dançar, adorava o ar puro do campo, mas não rejeitava os barulhentos parques de diversão. Então, pessoal, ela gostava muito, tá? De dançar, gostava muito de ir para o parque de diversão, sabe? Tudo aquilo que a gente acha que as pessoas mais idosas não podem fazer, mas podem. Aqui está Maldi para dizer que sim, ela gostava muito de fazer isso. Ela era moderna e bem formada, mas encarava a vida com o olhar da criança que está descobrindo o mundo. Então, Maldi, ela era moderna e era sempre bem formada. Então, assim, todas essas coisas que são bem atuais, ela sempre estava querendo saber para ela poder estar informada de tudo isso, tá bom? Ela vivia de forma simples e despojada. Despojada quer dizer que ela não era apegada com os bens materiais. Ela era super simples, uma pessoa realmente de bem com a vida e com o seu próprio bem-estar. No começo, o jovem não deu muita importância à velhinha, mas aos pouquinhos começou a perceber que se divertia muito ao seu lado. Ela tinha algo que lhe faltava, a alegria de viver. Então, pessoal, aqui tem uma imagem, né, nessa página, que está mostrando aqui o rapaz e Maldi. É uma cena de um filme com Maldi, a velhinha extravagante e o jovem Harold. Então, pessoal, aqui está dizendo essa história que esse rapaz, ele era muito triste, ele era desencantado com a vida. E mesmo ele tendo muito dinheiro, nada daquilo lhe dava uma satisfação, um bem-estar, né, uma paz. Até o momento que ele conheceu Maldi. Quando ele conheceu ela, ele não conseguia entender, porque uma pessoa tão simples, né, ela conseguia ter tanta alegria, tanta vontade de viver, né. Então, assim, como que era essa velhinha, né, ela era extravagante. O que que era extravagante? Coisas fora do comum, fora do padrão, né, de um velhinho. Ai, as pessoas acham que os velhinhos têm que ficar só em casa, assistindo TV ou bordando ou fazendo crochê. Não, Maldi era uma pessoa extravagante, era uma pessoa alegre, ela gostava das coisas novas, atuais, ela gostava de descobrir as coisas, né. Ela tinha uma alegria, que muitas pessoas hoje podemos perceber que não tem. Ela era moderna, então, ela usava roupas atuais também, sempre ligada às modas, tudo, mas sempre com cores muito alegres, tá. Ela gostava de dançar, de ir a parque e muito bem informada. Essa era Maldi. E esse rapaz, ele tinha muito dinheiro, mas não tinha toda essa alegria que Maldi tem. E conforme ele começou a andar com essa velhinha, ele passou a conviver com essa velhinha, é o que o título diz, ensina-me a viver. Então, essa velhinha começou a mostrar as coisas mais belas da vida para esse rapaz. Que não é a riqueza, não é o dinheiro que vai trazer alegria, mas as coisas mais simples da nossa vida, tá bom? No final dessa página, tem um provérbios que fala... Óleo e perfume alegram o coração, assim como o doce conselho de um amigo. Então, a partir do momento que esse rapaz começou a andar com Maldi, ela começou a dar conselhos de como viver bem, de como sentir essa alegria que ela sentia, tá bom, pessoal? Então, próxima página. Ler é gostoso. Aqui tem uma canção que eu vou ler para vocês e vai ficar isso para vocês observar em casa com carinho, tá bom? É uma canção de Vinícius de Moraes e Edu Lobo. Parece ter sido feita pelo rapaz daquele filme, do filme como homenagem à sua amiga. Então, gente, parece ter sido feita por aquele rapaz que conheceu a velhinha. Ele fez depois em homenagem para ela. Leia. Eu agradeço. É o título dessa canção. Eu agradeço. Eu agradeço a você. Muito obrigado por toda a beleza que você nos deu. Sua presença, eu reconheço. Foi a melhor recompensa que a vida nos deu. Eu agradeço. Eu agradeço. Você ter me virado do avesso. E ensinado a viver, eu reconheço que não tem preço. Gente que gosta de gente assim, feito você. Brincando de filosofar, você conhece alguém semelhante a Maldi? O que podemos aprender com ela? Então, fica isso para a sua reflexão. Você conhece alguém que é assim, toda extravagante, alegre, companheira, topa tudo, sabe? Aquela pessoa que topa tudo, que não importa a idade, mas ela topa tudo fazer com você? Claro, sempre fazer as coisas boas, né? Então, fica para a reflexão. E se não tem, vamos aprender a viver, né? Nessa nova temporada que nós estamos passando de pandemia. Vamos ter momentos gostosos, momentos de alegria com a nossa família, em casa. Não vamos deixar virar rotina. Vamos cada dia fazer algo diferente e dar muita risada. É isso que nós devemos fazer nesses momentos. Tá bom, meus amores? Então, vai ficar aí a página para vocês. Página 19, 20 e 21, tá bom? Que é desse capítulo que vai falar a respeito também das histórias e algumas coisas da história que foi lida. E algumas coisas para vocês refletirem, tá bom? Fiquem aí com essa atividade. Ela é fácil, não é difícil. Dá para vocês fazer sozinho. É só ler com bastante atenção. Um grande beijo e até mais, meus amores. Visite uma escola ângulo mais próxima de você.